Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 4 de janeiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. Brasil recebe número recorde de turistas estrangeiros. 6 milhões e 600 mil pessoas visitaram o país no ano das Olimpíadas e Paralimpíadas. Repórter Luana Karen. O número recorde de turistas trouxe ao país mais de 6 bilhões de dólares. E você também vai ouvir na voz do Brasil de hoje. Idosos e pessoas com deficiência de baixa renda vão ter mais facilidade para pedir o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Atendimento do SUS tem impedido a transmissão do vírus da AIDS de mães para os bebês. Hoje na apresentação de Gabriela Mendes e Nasi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. Turismo em alta no Brasil. A crise econômica não impediu que o setor apresentasse crescimento no ano de 2016. O governo federal comemora os resultados e planeja medidas para aumentar a competitividade no setor e atrair mais turistas estrangeiros. A intenção é gerar renda, empregos e ganhar projeção internacional. Junte praia, sol e festas tradicionais a realização de uma Olimpíada. O resultado não poderia ser diferente. Em 2016, o Brasil recebeu 6 milhões e 600 mil turistas estrangeiros. Um aumento de 4,8% em relação a 2015. O número recorde de turistas trouxe ao país mais de 6 bilhões de dólares. Segundo o ministro do Turismo, Max Beltrão, toda a população ganha com turismo em alta. Nós temos como gerar muitos empregos através do turismo. Toda a população brasileira ganha com dinheiro entrando na economia. O turismo impacta diretamente 52 setores da economia. O ministro do Turismo diz que é hora de pensar no que fazer para continuar aproveitando a exposição do país. Max Beltrão defende a liberação ou facilitação do visto de turista para chineses e norte-americanos, por exemplo. Diz que também é preciso melhorar a conectividade aérea, criando condições para aumentar o número de companhias aéreas e de voos disponíveis para o país. Nós estamos defendendo a abertura de 100% de capital estrangeiro para outras empresas aéreas irem também para o Brasil para aumentar a competitividade. E a outra questão principal também é a questão da promoção do turismo, principalmente a promoção internacional. Além também de outras medidas como algumas isenções, por exemplo, nos parques temáticos. Para que os possam investir e para que a gente possa receber outros parques internacionais aqui no nosso país. A Argentina é o país que mais envia turistas ao Brasil, seguida dos Estados Unidos. A metade dos visitantes internacionais vem a lazer com a família e ficam em hotéis, flats e pousadas. Reportagem Luana Karen. Solicitar o BPC o benefício de prestação continuada vai ficar mais fácil. As novas regras vão ampliar a rede de atendimento e diminuir o número de vezes que pessoas com deficiência devem ir ao INSS. Com o BPC, idosos e pessoas com deficiência de baixa renda têm direito a receber um salário mínimo por mês do governo. O pedido também poderá ser feito em locais indicados pelas prefeituras e governos estaduais e não somente nas agências do INSS, como era até então. Para oferecer este serviço à população, as prefeituras e os governos estaduais precisam aderir a um termo de cooperação. O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, destaca que a mudança qualifica o serviço prestado ao cidadão, que terá o atendimento mais perto de casa. Esse é um benefício, pessoas têm que hoje viajar 200, 300 quilômetros para fazer o requerimento e essa medida aqui, permitindo a ampliação da rede de captação dos requerimentos, facilita a vida das pessoas, diminui o deslocamento, economiza tempo e dinheiro para as pessoas e esforço para a obtenção do BPC. O BPC é um benefício assistencial para pessoas de baixa renda que tenham alguma deficiência ou que sejam idosas com mais de 65 anos. Outra mudança estabelecida é que as pessoas com deficiência só precisarão ir às agências do INSS para fazer a perícia médica. Antes eram necessárias duas visitas ao órgão. A portaria também trata da inclusão dos beneficiários no Cadastro Único, o que passou a ser obrigatório desde julho do ano passado. Nos municípios que aderirem ao novo sistema, a inclusão no Cadastro Único e a solicitação do benefício poderá ser feita de uma vez só. Para o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, esta é mais uma inovação para beneficiar o cidadão. O Cadastro Único significa, antes de mais nada, uma qualificação das informações sociais dos futuros e candidatos a beneficiários do BPC. É coletada uma série de informações sobre renda, sobre condições de vida, sobre grupo familiar e o fato de isso ser na prefeitura. Quando o requerimento for feito, ele poderá fazer as duas coisas, preencher o Cadastro Único e preencher o requerimento na própria prefeitura. Os idosos e pessoas com deficiência que já recebem o BPC e não estão no Cadastro Único, não precisam se preocupar. Todos serão convocados para fazer o cadastramento a partir de um cronograma que ainda será definido. Reportagem Rodrigo Sacconi. Está na hora do jovem que completa 18 anos em 2017 fazer o alistamento militar. Em quase todo o país já é possível se alistar pela internet. Logo na primeira semana da abertura do alistamento militar, o estudante David Santos Oliveira foi até uma junta militar de Brasília para se alistar. Ele vai completar 18 anos no dia 20 de janeiro e decidiu não deixar para a última hora. O jovem tem como sonho seguir carreira na Marinha. Quero muito seguir essa carreira militar. É um bom futuro, né? Aprender muita coisa, pegar muita experiência e questões financeiras também, né? Assim como o David, todos os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2017 têm até o dia 30 de junho para se alistarem. Todo ano, 1 milhão e 800 mil jovens fazem um alistamento militar. Cerca de 100 mil deles são incorporados às Forças Armadas. A maior demanda é do Exército, cerca de 90 mil, seguido por Força Aérea e Marinha. O coordenador da sessão de serviço militar do Ministério da Defesa, Coronel Buarque, destaca que o serviço militar é obrigatório para os homens que completam 18 anos e quem deixa de fazê-lo enfrenta uma série de restrições. É importante que ele faça essa regularização para que ele não incorra em restrições como não retirar passaporte, ficar impedido de prestar concurso público, de assumir cargos públicos, de receber prêmios da loteria. Para se alistar, é preciso apresentar a certidão de nascimento, duas fotos 3x4 e um comprovante de residência. Em 19 estados e no Distrito Federal, o alistamento militar pode ser feito pela internet, no endereço www.alistamento.ebdeexercitobrasileiro.mil.br. Nesse caso, o prazo é o mesmo, até o dia 30 de junho. Reportagem, Ney Pereira. 19h08, no horário brasileiro de verão. Vamos explicar como o atendimento realizado pelo SUS tem impedido que mães com HIV transmitam o vírus para os bebês. É daqui a pouco. Profissionais da aviação, operadores e proprietários de aviões ou aeródromos podem avaliar pela internet os serviços prestados pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. A ideia é identificar falhas e melhorar os serviços prestados pela agência. A ideia é promover a proximidade entre a ANAC, que cria normas para o setor de aviação civil, e profissionais da aviação civil, como explica o ouvidor da ANAC, Alex Romera. Qual é o ponto de vista do regulado sobre os nossos processos? Dentro desse contexto de aproximação, nós estamos lançando essa pesquisa, que ela vai ser permanente, sendo que, ao final de cada serviço prestado pela ANAC para um determinado regulado, ele vai a um link no nosso site da ANAC e responde uma série de perguntas. Com isso, nós vamos imaginar que nós vamos ter um banco de dados suficientemente forte e consistente para que as nossas áreas técnicas possam desenvolver novos processos de trabalho mais eficientes do que nós temos hoje. Para responder o formulário, não é necessário se identificar. A pesquisa vai avaliar os serviços prestados e concluídos pela ANAC a partir de 2016. Para acessar a pesquisa, é só entrar no site da agência. O endereço é www.anac.gov.br. Reportagem Raquel Mariano. Municípios que quiserem participar do programa Criança Feliz do Governo Federal têm até o dia 10 de fevereiro para fazer a adesão. Até agora, 590 cidades já preencheram o termo que habilita a Prefeitura para receber recursos do programa. O Criança Feliz vai desenvolver ações como visitas às casas para estimular o desenvolvimento das crianças de 0 a 3 anos. Depois do preenchimento do termo de adesão, a participação no Criança Feliz deve ser aprovada no Conselho Municipal de Assistência Social. Além disso, a Prefeitura deverá elaborar um plano de ação para o município que explica como serão realizadas as visitas domiciliares. Para o assessor técnico do programa Criança Feliz, João Bachu, a adesão dos municípios ao programa possibilitará melhorias no desenvolvimento das crianças e do país. Os primeiros mil dias de vida são decisivos para a biografia das pessoas e para o desenvolvimento do país. Nesses mil dias, compreendidos nove meses de gestação e os primeiros dois anos de vida. Então, é preciso que o município faça adesão, porque é preciso combater a vulnerabilidade social, a desigualdade social na raiz. O programa tem o objetivo de dar maior atenção e estimular as crianças nos primeiros mil dias de vida, para que no futuro elas tenham condições de vencer a pobreza. Além disso, o programa Criança Feliz contará com ações nas áreas de saúde, assistência social, educação, justiça e cultura. Até 2018, o governo federal pretende atender cerca de 4 milhões de crianças. De Brasília, Roberto Rodrigues. As pessoas diretamente beneficiadas com o projeto de revitalização do Rio São Francisco têm acesso a informações sobre a obra. É, Násia. A equipe de comunicação itinerante do projeto visita cidades para tirar as dúvidas da população. Amanhã, a comunidade de Barro Vermelho, em Cabrobó, em Pernambuco, recebe a visita da equipe. Mais de 36 mil moradores de Pernambuco, Ceará e Paraíba já receberam informações sobre o projeto, que já tem quase 95% das obras concluídas. O projeto de integração do São Francisco vai garantir a segurança hídrica para 390 municípios no Nordeste. 12 milhões de habitantes nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte devem ser atendidos. A situação dos presídios brasileiros foi o assunto de uma reunião hoje em Brasília entre o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Eles conversaram principalmente sobre a rebelião em Manaus, em que 60 presos morreram. De acordo com o ministro, uma das teses que está sob investigação agora é que a rebelião foi organizada para facilitar a fuga de presos. Na reunião, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, repassou à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, o relato sobre a atuação do governo federal nas investigações. Segundo ele, o governo do Amazonas informou que recebeu da inteligência estadual informações sobre a possibilidade de fuga de presos entre o Natal e o Ano Novo e tomou as medidas possíveis para evitá-la. Agora, segundo o ministro, uma força-tarefa trabalha para descobrir onde estão as falhas que permitiram a rebelião. Uma rebelião é desse porte. Nunca ocorre algo assim por um único motivo. Por isso a Polícia Civil está apurando uma somatória de fatores. Há a questão das facções, obviamente que sim, mas há a questão também que agora ficou ciente por parte do Poder Público Federal é de que havia um planejamento de fuga. Então deve-se apurar se, na verdade, toda a confusão e as mortes passaram a ocorrer para que as lideranças pudessem fugir ou não. De acordo com o ministro da Justiça, ao menos 200 presos fugiram com a rebelião. Alexandre de Moraes disse que o governo federal não foi informado sobre um possível plano de fuga dos presos. Eu tomei conhecimento disso nas reuniões de segunda-feira e terça, de ontem e anteontem, para apurar o caso. O governo federal, em momento algum, foi informado nem solicitado nenhum auxílio, seja da Força Nacional, seja de qualquer outro mecanismo que o governo federal poderia ter auxiliado. Na última semana de 2016, o governo repassou 1 bilhão e 200 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional aos Estados. E, segundo o ministro da Justiça, ainda este ano vão ser liberados mais 1 bilhão e 800 milhões de reais para o sistema penitenciário. Reportagem, Thaisa Dias. A rebelião no presídio de Manaus chamou a atenção para um velho problema, a superlotação do sistema penitenciário brasileiro. Como ouvimos agora há pouco, o governo trabalha na liberação de recursos para que os estados construam mais presídios e vagas, e também em políticas que diminuam a quantidade de pessoas que cumprem penas nas cadeias. Os dados mais recentes sobre a população carcerária são de junho de 2014. Havia no país, naquela época, mais de 607 mil pessoas presas, em um sistema com capacidade para 376 mil presos, ou seja, faltam mais de 230 mil vagas. Para ajudar a resolver o problema, no fim de dezembro, o governo federal destinou 1 bilhão e 200 milhões de reais para os estados. Cada estado recebeu cerca de 45 milhões, o que vai permitir a construção de novos presídios e mais 20 mil vagas no país. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, disse que isso vai ajudar a dar mais segurança ao sistema. É um avanço muito grande para possibilitar que nós possamos, ao criar esses novos presídios, utilizá-los para separar os presos de alta periculosidade. É um dos grandes problemas no sistema penitenciário brasileiro, é essa mistura de presos. E neste ano de 2017, serão mais 1 bilhão e 800 milhões de reais para o sistema prisional. O dinheiro deve ser usado na construção e reforma de presídios, e também na aquisição de equipamentos, como aparelhos de raio-x e tornozeleiras eletrônicas. O diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Marco Antônio Severo, explica que o governo está empenhado em pôr em prática penas alternativas ou outros tipos de penas. A política atual, e que se quer investir muito nisso, não envolve somente construção de vagas, envolve mudanças de políticas, mudanças na legislação processual penal, de forma que evite ou se diminua o ingresso de pessoas no sistema, pessoas que podem ter penas alternativas ou medidas restritivas, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. A administração direta dos presídios é de responsabilidade dos estados. Cabe ao governo federal ajudar os governos com o repasse de recursos e a adoção de políticas de promoção da cidadania, como serviços de saúde e educação. Além disso, a União mantém quatro presídios federais, em Catanduvas, no Paraná, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em Porto Velho, Rondônia, e em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um quinto presídio está sendo construído no Distrito Federal. Reportagem Luana Karen. Mulheres jovens que nasceram na década de 90 com o vírus da AIDS porque eram filhas de mulheres infectadas, começaram a ser mães. E os bebês estão nascendo sem o HIV. Isso porque o trabalho de unidades do SUS, o Sistema Único de Saúde, tem conseguido interromper a transmissão de mãe para filho. Luana Fernandes convive com o vírus da AIDS desde que nasceu. A infecção se deu por meio da chamada transmissão vertical, ou seja, da mãe para a criança. Depois de duas gerações com o HIV, a preocupação da jovem veio com a gestação do pequeno Leonardo. O medo era que o filho também contraísse o vírus. Eu fiquei até o quinto mês com os enjôos da gravidez, aí o remédio piorava, vomitava, não conseguia tomar. Aí eu ficava com muito medo, já não conseguia tomar o remédio, LT. Quando chegou no sexto mês que eu consegui tomar o remédio normal, sem vomitar, que o enjôo já tinha passado. Mas o que Luana temia não aconteceu. Foi graças ao tratamento que mãe e filho receberam pela equipe do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro que Leonardo nasceu sem o vírus da AIDS. O Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias, o DIP, trabalha há 20 anos para reduzir a transmissão do HIV da mãe para o filho. Hoje, essa taxa é de menos de 1%. Mais de 5 mil pacientes, entre gestantes e bebês, já foram atendidos no hospital. A doutora Maria Letícia Cruz, médica da unidade, dá mais detalhes. Atualmente, um centro como o nosso, cada 100 mulheres que nos procuram, apenas uma transmite o HIV para a criança. E isso foi possível seguindo as diretrizes mundiais e com a disponibilidade dos antirretrovirais. E a indicação de cesariana no caso de ainda haver vírus circulando na época do parto. E o terceiro componente, que é a prevenção, o uso de terapia de retroviral na criança também, durante as primeiras 4 semanas de vida, além da não amamentação. O governo fornece leite artificial, maternizado, durante os 6 primeiros meses para todas essas crianças. Para a nova mamãe, Luana, é um alívio saber que o filho poderá agora ter uma vida saudável e livre de medicações. Ele não vai passar as mesmas coisas que eu passei. Sai de madrugada procurando no hospital, passando mal. Ele vai poder ficar quietinho lá na dele. A epidemia da doença no país está estabilizada, com cerca de 40 mil novos casos a cada ano. Reportagem Natália Melo. Agora são 19 horas e 20 minutos pelo horário brasileiro de verão. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Para o autor desta famosa frase, o cineasta brasileiro Glauber Rocha, isso é suficiente para se fazer cinema. Mas o que ocorre quando a câmera está nas mãos de uma criança? O Centro Cultural Banco do Brasil criou um festival internacional para reunir 50 filmes feitos por crianças, além de oficinas para ensinar os jovens a arte de contar histórias por meio de imagens em movimento. Sequência 2, plano 1, tomada 3. A ação aqui é toda por conta de crianças e adolescentes. De forma descontraída, quase como brincadeira, os pequenos cineastas aprendem na oficina claquete como contar histórias através das câmeras de cinema. A brasiliense Manuela Tomaz tem 15 anos e participou da oficina. Ela conta que aprender a fazer filmes vai além da diversão. Mostrar para o mundo o que a gente pensa a respeito de muitas coisas. As pessoas têm o costume de subestimar nossa capacidade. A oficina faz parte da programação do Festival Internacional Pequeno Cineasta Itinerante. O projeto, criado em 2010 no Rio de Janeiro, fez tanto sucesso que a criadora Daniela Gracindo resolveu levar a experiência para outras cidades. Surgiu então a versão itinerante que estreou em São Paulo e agora chega ao Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. Além de oficinas gratuitas de cinema para crianças e adolescentes, cerca de 50 filmes feitos pelos jovens vão ser exibidos. Segundo Daniela Gracindo, a ideia é reunir as histórias e mostrar ao público o que acontece quando se dá uma câmera a uma criança. Os filmes são muito impactantes. Eles tratam de todos os assuntos que precisam ser tratados, pela visão dos jovens. Eu acho que todo mundo tem muito a aprender. O brasileiro é muito especial, é muito talentoso. Então, se as nossas crianças, os nossos jovens têm essa oportunidade de ter essa alfabetização audiovisual, a potência é muito grande. Os temas são variados. Entre os filmes selecionados está, por exemplo, o Curta as Aventuras do Chauá, que alerta sobre a importância da preservação ambiental e do papagaio chauá. A espécie nativa da Mata Atlântica está ameaçada de extinção. E a floresta tomou conta de tudo novamente. O festival vai até o dia 19 de janeiro. Mais informações na página do projeto na internet, no endereço pequenocineasta.com.br. Reportagem Gabriela Noronha. O Programa Nacional de Alimentação Escolar recebeu 3 bilhões e 400 milhões de reais em 2016. Por lei, os alimentos que vão para as escolas públicas, filantrópicas e comunitárias devem ser adquiridos por compra direta de agricultores familiares. A medida é para estimular o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades e também promover a alimentação saudável. A expectativa é que em 2017 os recursos cheguem a 4 bilhões de reais. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com um minuto do TCU. E em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil. Ordem e progresso. Minuto do TCU O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar a adoção de boas práticas no levantamento de estatísticas e monitoramento do sistema educacional. Foram encontrados problemas na produção de estatísticas que avaliam o alcance das metas estabelecidas no Plano Nacional da Educação e dos compromissos internacionais assumidos perante a ONU e a UNESCO. A relatora do processo, ministra Ana Arraes, afirmou que embora o trabalho tenha encontrado cenário favorável, há oportunidades de melhoria que não devem ser esquecidas pelos órgãos gestores. O Tribunal recomendou ao Ministério da Educação que finalize normativo que dispõe sobre regras gerais para a realização anual de censos da educação básica e superior em âmbito nacional pelo INEP. TCU Fiscalização a Serviço da Sociedade Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário Presidente do Supremo Tribunal Federal se reúne com o ministro da Justiça para discutir massacre de presos em Manaus. Governo do Acre deve reparar obras em conjuntos habitacionais no Estado. Pastor tem negado o pedido para reconhecer vínculo de emprego com a igreja. Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou o Johnny Luna. E eu sou o Arthur Filho. Presidente do Supremo Tribunal Federal se reuniu hoje com o ministro da Justiça para discutir massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim em Manaus. A rebelião ocorreu nos dois dias, primeiros dias deste ano, e resultou na morte de 56 pessoas e na fuga de mais de 200 detentos. Ricardo Viula Depois da maior rebelião desde o massacre do Carandiru, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foi ao Supremo Tribunal Federal informar a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, sobre o andamento das investigações. A suspeita é de que o episódio tenha sido motivado por uma disputa entre organizações criminosas pelo controle do tráfico de drogas em território nacional. Após a reunião, Alexandre de Moraes destacou que a presidente do STF já havia chamado a atenção para a grave crise prisional no país. De acordo com o ministro da Justiça, os alertas vêm sendo feitos desde o encontro dos presidentes dos três poderes da República em outubro do ano passado, quando discutiram soluções para melhorar a segurança pública no Brasil. Amanhã, Carmen Lúcia vai a Manaus se reunir com os presidentes, os tribunais de justiça dos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão e Rio Grande do Norte. Governo do Acre deve reparar obras em conjuntos habitacionais no estado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Ochoa. No caso, o Tribunal de Justiça Acreano havia concedido liminar para obrigar o governo do estado a realizar obras de reparo em ruas, calçadas e bueiros e também reativar estações de tratamento de esgoto em dois conjuntos habitacionais na cidade de Cruzeiro do Sul, a 632 quilômetros da capital Rio Branco. Segundo o Ministério Público, os locais sofrem com danos causados pela erosão do solo. Na decisão, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, concluiu que o governo estadual não comprovou risco de prejuízos à economia pública. Segundo a ministra, a determinação judicial busca garantir a defesa dos moradores. Pastor tem negado o pedido para reconhecer vínculo de emprego com igreja. A decisão é da Justiça do Trabalho em Minas Gerais. Mônica Cardoso. No episódio, o pastor alegou ter sido demitido sem o registro na carteira de trabalho. Ele atuou na Igreja Mundial do Poder de Deus entre 2013 e 2014. Mas, de acordo com o juiz do caso, o próprio pastor reconheceu que exercia a função por convicção pessoal e de forma gratuita. Para o magistrado, não é cabível, por lei, declarar a existência de vínculo de emprego se o trabalho for de cunho religioso, pois se trata de uma prestação de serviço voluntária que não envolve o pagamento de salário. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a captura de um macaco da espécie bugio que atacou a população no município fluminense de Cordeiro. O animal também deve ser removido para um local adequado. Em caso de descumprimento, o Instituto Estadual do Ambiente deve pagar multa diária de 10 mil reais. De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, o macaco já agrediu, em dezembro passado, duas crianças, uma de oito e outra de quatro anos de idade. Na ação judicial, o Ministério Público destacou a chance de novos ataques, expondo os moradores da cidade a uma situação de grave risco de morte. O hospital deve manter internado o paciente sem condições de pagar por tratamento domiciliar. A decisão é da Justiça Federal, no Rio Grande do Sul. Emília Almeida. O homem de 54 anos sofreu um AVC em agosto do ano passado e ainda depende de aparelhos em tempo integral. A família alegou que não possui condições financeiras de pagar para ele ser tratado em casa. Já o Hospital de Clínicas de Porto Alegre afirmou que a permanência na unidade de saúde pode levar o paciente a contrair infecções. Mas os desembargadores federais avaliaram que o tratamento residencial não é a melhor opção no caso. Além disso, os magistrados concluíram que sairia mais caro para a União ter de custear os cuidados domiciliares do paciente. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. Twitter.com.br Rádio Justiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. Está no ar. O Jornal do Senado. Rótulo de produtos de limpeza trará um alerta contra desperdício de água. E Flecha Ribeiro espera que isso estimule o uso racional da água no Brasil. Sistema de controle de medicamentos vai ajudar no combate à falsificação de remédios, diz Vanessa Graziotin. Projeto em estudo no Senado proíbe justiça de bloquear WhatsApp e outros aplicativos. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Já está em vigor a lei que obriga fabricantes e importadores a colocar nos rótulos dos produtos de limpeza um alerta sobre o risco de escassez de água. Aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República, a lei previa o prazo de um ano para que os fabricantes e importadores pudessem se adaptar às mudanças. Esse ano já passou e, a partir de agora, quem não cumprir a lei será punido, como explica o repórter Jorge Cardin. Já está em vigor a lei que obriga os rótulos dos produtos de limpeza, como alvejante, sabão em pó e detergente, a estampar o seguinte alerta. Água pode faltar, não desperdice. O texto de advertência deve ser legível e estar em destaque nas embalagens. Durante o debate da proposta na Comissão de Meio Ambiente, o relator da matéria, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, lembrou que a ideia foi debatida durante dez anos antes de ser aprovada pelo Congresso Nacional. Flecha Ribeiro argumentou que a iniciativa busca incentivar o uso racional da água. Um problema da maior relevância, o manejo inadequado dos recursos hídricos e a consequente escassez de água. A má gestão dos recursos hídricos gera severas consequências sobre sua qualidade e sua disponibilidade, principalmente nas áreas de maior densidade populacional. Segundo a ONU, mais de 10% da população mundial não tem acesso à água potável e quatro em cada dez pessoas sofrem com a falta de água. A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, disse que a medida é fundamental para conscientizar a população e minimizar a atual crise hídrica. Acho que é um tema que precisa que todos nós nos preocuparmos, porque é muito presente e é uma emergência, porque a gente anda e vê a escassez de água. A lei sancionada, no final de 2015, previa um prazo de um ano para que os importadores e fabricantes se adaptassem às mudanças. A partir de agora, quem descumprir a medida pode ser punido com multa e suspensão de venda do produto. Também já está em vigor uma nova lei sobre o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, que visa permitir o rastreamento dos remédios produzidos e vendidos no Brasil, desde a indústria farmacêutica até o consumidor. Para garantir esse rastreamento, será mantido um banco de dados que receberá de fabricantes, distribuidores e varejistas as informações dos medicamentos que estiverem sob sua responsabilidade. A lei, sancionada no final de dezembro, estipula novos prazos para a completa implantação do sistema e aponta também etapas para teste e correção de erros. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que é farmacêutica e foi relatora da proposta no Senado, acredita que com os novos prazos, o país terá melhores condições de coibir a circulação de medicamentos falsificados ou roubados. É fruto de um diálogo que envolveu todos os segmentos do setor. A produção, o atacado, o varejo, os profissionais, o governo, a Anvisa, tudo. Visa garantir o controle da utilização humana de todos os medicamentos fabricados no Brasil ou importados. E é um projeto fundamental, não só para a melhoria da qualidade, mas para combater a falsificação, combater vários problemas que o setor enfrenta, não é? Pela lei, o primeiro passo será a fixação de normas para a regulamentação do sistema, a ser feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em até quatro meses. Depois, haverá outras etapas, até a completa implementação do Sistema Nacional de Controle. Quando o assunto ainda estava em votação no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, destacou a importância de prazos realistas para garantir a efetiva implantação do sistema. Eu considero extremamente importante esse programa. É um programa de rastreabilidade de medicamentos, levando em conta as peculiaridades do Brasil, as condições operacionais das farmácias distribuídas por todo o país, que são diferentes. É importante para nós termos efetividade na lei. Não adianta ter uma lei com prazos irreais, que não serão cumpridos, porque isso dificulta e joga por terra a ideia fundamental do programa, que é a rastreabilidade e o acompanhamento da venda de medicamentos no Brasil. A lei que fixa novos prazos para a implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos nasceu de um projeto do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que já foi ministro da Saúde. A justiça brasileira não poderá mais mandar bloquear o WhatsApp nem outros aplicativos da internet se virar lei-projeto que está em estudo na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Os detalhes com Ana Beatriz Santos. Em 2016, o aplicativo de troca de mensagens pela internet WhatsApp foi bloqueado em duas ocasiões no Brasil. Juízes de primeira instância de Sergipe, do Rio de Janeiro, determinaram o bloqueio após o Facebook, empresa proprietária do aplicativo, se recusar a fornecer dados de usuários que eram investigados por suspeita de terem cometido crimes. Um projeto de lei apresentado pelo senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, pretende impedir esse tipo de prática. Para o senador, o bloqueio universal de aplicativos e serviços da internet contraria o direito à comunicação. O senador lembra que esses serviços cumprem um papel de relevância pública e social. Você não suspende o serviço de energia elétrica de toda a cidade porque um usuário fez um gato na casa dele. Ou então porque a empresa de energia não cedeu um cadastro à justiça. Esse é o raciocínio. Então, nas comunicações, também é a mesma coisa. Então, se tem milhares de pessoas usando um serviço, você não pode compactuar que um juiz suspenda o serviço que o mundo inteiro usa por causa de questões menores. Segundo a empresa proprietária do aplicativo, mais de um bilhão de pessoas no mundo usam o programa de comunicação instantânea. No Brasil, 76% dos usuários de telefone celular utilizam o aplicativo. Na página e-Cidadania, 3.889 pessoas opinaram sobre o projeto. Dessas, 90% concordaram com a iniciativa. Você pode ligar para a Rádio Senado e dizer o que acha desse e de outros projetos que estão sendo analisados pelos senadores. Ligue para 0800-612211 e participe. A ligação é gratuita. O senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, entende que o Brasil precisa não só reduzir, como melhorar os gastos públicos. Até porque o país precisa enfrentar o déficit fiscal e a dívida pública, que, segundo informou, está em quase 3 trilhões de reais. O senador adverte, no entanto, que isso não pode ser feito às custas da rede de proteção social conquistada nos últimos anos, graças a programas como o de apoio à agricultura familiar, o Bolsa Família e a aposentadoria rural. Roberto Muniz também defende que o país não entregue ao mercado o que for conquistado com o sacrifício do ajuste. Para o senador, o superávit que o país obtiver deverá ser colocado à disposição das conquistas sociais e do investimento. Nós precisamos manter essa rede de proteção social. Precisamos manter não, precisamos aperfeiçoar. Precisamos auditar permanentemente. Se amanhã a recuperação acontecer e que se nós tivermos um superávit, esse superávit tem que estar à disposição dessas conquistas sociais e do investimento. Vamos fazer um esforço nos próximos anos? Vamos pensar em melhorar o nosso gasto público? Já a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, reclama que a reforma do ensino médio não apresenta uma resposta concreta para as dificuldades com as quais se depara o ensino médio. Ocorre exatamente o contrário na opinião da senadora. Para Fátima Bezerra, o que está em estudo no Congresso até piora a situação, porque aumenta a carga horária, mas reduz drasticamente a parte do currículo destinada à formação geral dos alunos. Isso vai significar os estudantes da rede pública ter o ensino médio cada vez mais precarizado. O ensino médio que, no final, por não dispor de uma formação geral sólida, do conhecimento geral sólido, e ao mesmo tempo não dispor também de uma preparação profissional consistente, sabe o que vai acontecer? Esse garoto da escola pública, ele vai sair de lá sem condições adequadas para ingressar no ensino superior. Jornal do Senado Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros Áudio Eliseu Caires O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Na avaliação de Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, Por ser um importante setor da economia, que gera empregos e divisas para o Brasil, a agricultura merece mais apoio e proteção do governo federal. O deputado argumenta que, muitas vezes, questões ambientais acabam dificultando o trabalho do homem do campo. O Estado, ao não atrapalhar, já ajuda muito. Por exemplo, a questão ambiental. Pequeno proprietário rural, muitas vezes, ele é tratado como bandido. Chega lá a polícia ambiental, chega um órgão ambiental para lhe multar porque tirou uma árvore, porque fez uma lavoura próximo, ou um chiqueiro, ou um aviário próximo a um córrego. Precisaria muito mais o Estado orientá-lo do que puni-lo. Por isso, nós estamos aqui em discussão, já licenciamento ambiental, uma questão que a gente precisa facilitar a vida do agricultor. Nós estaremos com essa questão muito aflorada e vamos trabalhar nesta linha, protegendo a natureza, mas também dando proteção, principalmente, ao pequeno agricultor. A liberação do porte de armas para a defesa da propriedade rural, o financiamento subsidiado e medidas para incentivar a fixação dos filhos dos agricultores na terra são outros pontos defendidos por Ronaldo Benedetti. Expedito Neto do PSD informa que destinou cerca de 29 milhões de reais em emenda parlamentar para municípios de Rondônia em 2016. Entre os setores mais beneficiados com os recursos, o deputado ressalta a agricultura. Eu digo que o nosso Estado está dando um show, mostrando para o resto do país como é que se aguenta uma crise. Se investe em agricultura, se investe naquilo que a gente sabe fazer. Às vezes não adianta tentar sonhar, às vezes não adianta tentar criar, mas às vezes existe investir em quem você conhece, em quem você confia, que é o produtor rural. Quando você fica doente, você procura um médico. Quando você tem um problema na justiça, você procura advogado. Agora o agricultor, meus amigos, vocês procuram ele todos os dias, no mínimo, pelo menos umas três vezes por dia. Expedito Neto informa que empenhou emendas também para as áreas de educação, cultura, lazer, transporte e pavimentação. Dos 29 milhões, 6 milhões já foram depositados na conta das prefeituras. Economia Tramita no Congresso, projeto de lei que legaliza o funcionamento de cassinos, bingos, jogo do bicho e videojogos no Brasil. Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, defende a aprovação da proposta. Quando a exploração dos jogos de azar for regulamentada, Nelson Marquezelli acredita que, além de gerar emprego e renda, ela também vai contribuir para aumentar a arrecadação do Estado brasileiro. Eu acho fundamental, regular. O jogo já existe no Brasil. Nós temos mais de 500 mil pontos de jogo de bicho. Nós temos aí, segundo o levantamento, já quase mil pequenos cassinos. Nós temos bingos funcionando. O único detalhe é que ele não contribui com impostos nenhum para o governo municipal, nem estadual e federal. Então, nós precisamos, urgentemente, enquadrar o país em mais de 195 países do mundo que têm os jogos regularizados. Previdência Apesar de considerar a reforma da Previdência necessária, André Figueiredo, do PDT do Ceará, discorda do texto apresentado pelo governo federal. O deputado afirma que a Previdência brasileira não é deficitária. De acordo com André Figueiredo, as contas não fecham porque o governo retira recursos da Previdência para serem aplicados em outros setores. A minha avaliação, basicamente, parte do pressuposto de que essa reforma da Previdência, ela parte de um princípio que não é verídico. Você trabalhar com a Previdência que é deficitária, isso não é verdade. Se você não retira os 30% da DRU, que é a desvinculação das receitas da União, se você não retira também do Caixa da Previdência todas as despesas com BPC, com todos aqueles que nunca contribuíram para a seguridade, que deveria ser obrigação da União, com certeza nós teríamos uma seguridade que não era deficitária. A Previdência no Brasil não é deficitária. João Campos, do PRB de Goiás, também defende alterações na reforma da Previdência, porque na avaliação do deputado, o texto apresentado prejudica os trabalhadores da segurança pública. Ele defende que todas as categorias que integram as forças de segurança tenham tratamento diferenciado, lembrando que o setor tem peculiaridades próprias. O governo está dando um tratamento igualitário para todos os trabalhadores da segurança pública. A expectativa de vida do policial no Brasil, seja da Federal, Rodoviário Federal, Civil, PM, Guardas Municipais, é muito aquém da expectativa de vida do brasileiro. Enquanto o brasileiro é 71 anos de vida, para o policial é 60. E nós temos uma taxa de mortalidade de policial muito alta no país. É possível você dar o mesmo tratamento previdenciário, com regras de pensão, regras de aposentadoria, que é dada aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou do serviço público. O governo federal encaminhou nova proposta retirando policiais e bombeiros militares da reforma. Mas João Campos entende que todos os trabalhadores das forças de segurança pública devem ser tratados de forma diferente. Saúde Todos os estabelecimentos hospitalares de pediatria que integram o Sistema Único de Saúde podem ser obrigados a fazer um exame oftalmológico nos recém-nascidos. Autor da proposta que trata do assunto, Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, conta que o projeto também prevê a realização de cirurgias, caso seja necessário. O projeto obriga as maternidades e hospitais do SUS a realizarem gratuitamente exames de diagnóstico clínico de catarata e glaucoma congênitos, infecções, traumas de parto e cegueira. É uma técnica conhecida como reflexo vermelho e nós apelidamos o projeto, nós demos o nome de teste do olhinho. É uma cirurgia que deve ser realizada em até 30 dias da realização do exame, caso haja alguma má formação congênita, alguma infecção. E as famílias receberão os relatórios dos exames e os esclarecimentos quando da alta médica. Otimista em relação à aprovação da proposta, Luiz Lauro Filho observa que, apesar de simples, o teste do olhinho é importante para prevenir e corrigir problemas de visão. Educação Iniciativa de Leopoldo Meyer, do PSB do Paraná, sugere ao Poder Executivo a criação e o desenvolvimento de um programa nacional de combate ao assédio moral e à violência contra os professores da rede pública de ensino, com envolvimento da União, Estados e Municípios. Um estudo sobre o tema, formalizado por consultores da Câmara, revelou que há a necessidade de programas efetivos de combate à violência contra os professores dentro das escolas. Leopoldo Meyer observa que a violência compromete a qualidade do ensino. Fatores que geram agressividade e violência comprometem a qualidade do ensino e a relação com famílias de alunos e a comunidade como um todo. Nós vemos notícias sobre homicídios e uso de armas em escolas em diversas partes do Brasil, intensificando a percepção de que a escola não é um território protegido. É lamentável que educadores estejam sofrendo de forma recorrente agressões físicas, verbais, furtos e vandalismo, entre outras manifestações de violência. Esporte O Plano Nacional do Desporto estabelece diretrizes para organizar a prática esportiva no Brasil. Relator na Comissão de Esportes, Evandro Romano, PSD do Paraná, explica que o plano inclui não só metas para o esporte de alto rendimento, mas também para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes nas escolas e o acesso à cultura do esporte para a promoção da saúde. Eu acredito que o que nós necessitamos é uma organização, é um trabalho bem alinhado, principalmente na questão de formação destes jovens atletas. Então, a massificação do esporte na escola, a massificação do esporte, de um modo geral, voltado para a qualidade de vida, que nós chamamos de esporte participação, é o principal objetivo que nós temos dentro do Plano Nacional do Desporto. Lembrando que a promoção da saúde, ela está totalmente voltada, organizada, com a prática de atividades físicas, com alimentação e sono. Evandro Romano informa que o colegiado já realizou várias audiências públicas em diversos estados para ouvir a sociedade esportiva brasileira. Cultura O presidente da Comissão de Cultura da Câmara, Chico D'Angelo, do PT do Rio de Janeiro, faz uma avaliação positiva do colegiado em 2016. Além da realização de audiências públicas e de mobilizar a sociedade sobre temas relevantes relacionados ao setor, ele destaca a atuação da comissão para impedir que o Ministério da Cultura fosse extinto. A Comissão de Cultura, em 2016, teve um balanço muito positivo. Esse foi um ano complicado na questão da cultura brasileira. Nós atuamos em defesa da comunidade artística e das políticas culturais. Nós iniciamos a gestão justamente no momento em que o governo tentou extinguir o Ministério da Cultura. Realizamos aqui na casa uma significativa audiência na Comissão de Cultura, audiência pública que mobilizou os mais diversos segmentos da área cultural. Isso teve um papel decisivo, junto com os movimentos de resistência sociais e culturais para a manutenção do Ministério. Outro ponto ressaltado por Chico D'Angelo foi a defesa da autonomia e das atribuições do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O deputado acrescenta ainda que a comissão demonstrou ser um espaço importante de debates para que os brasileiros tivessem o direito à cultura assegurado. Consumidor Além de apoiar o projeto de decreto legislativo que susta a resolução da ANAC, autorizando as empresas aéreas a cobrarem pelo despacho de bagagens, João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, também defende o fim da multa por erro de digitação na emissão de passagens internacionais. Para João Fernando Coutinho, a cobrança da multa é inadequada e lesa o consumidor. Nós entramos com um projeto de decreto legislativo na Câmara dos Deputados, visando não só sustar essa decisão da cobrança pelo pagamento das bagagens que são transportadas, como também em caso de viagens internacionais, quando o consumidor emite seu bilhete por qualquer motivo, Esse bilhete tem algum dado equivocado, tipo nome errado, um erro de digitação, ele pagaria uma multa. E nós queremos sustar essa decisão de pagamento da multa, visando, sobretudo, defender o consumidor brasileiro. Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, defende a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o uso irregular de radares e barreiras eletrônicas destinadas à fiscalização e aplicação de multas. Gilberto Nascimento alega que os radares criaram uma verdadeira indústria de multas no Brasil. O parlamentar argumenta que é necessário investigar atitudes suspeitas praticadas por empresas que fazem o controle das multas de trânsito em todo o território nacional. Os radares viraram uma grande fonte de renda para as prefeituras nesse país. A sanção que você tem em alguma infração de trânsito é exatamente para corrigir. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo nesse país é que hoje existem radares instalados em todos os lugares. É nas curvas, são as pegadinhas, são os radares móveis, que na realidade, volta a dizer, acabaram sendo muito mais para faturar. Hoje você tem rodovias nesse país que é 80, depois 70, depois 50, volta para 90. Você anda super tenso, sem saber a que velocidade vai estar naquele ponto, mas normalmente na frente vai estar um radar esperando você. Radar virou uma grande indústria de multas neste país. Política. A mudança do sistema político no Brasil, na avaliação de Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, traria benefícios ao país. O parlamentar está reunindo assinaturas de apoio a uma proposta de emenda à Constituição que institui o sistema presidencialista parlamentarizado. Bonifácio de Andrada explica como funcionaria esse sistema político que, segundo ele, já está sendo utilizado em outras nações, como França e Portugal. A experiência vem mostrando que é preciso que se pegue as técnicas mais positivas do regime parlamentarista e do presidencialismo e se faça uma adaptação. É o que acontece hoje na França, o que acontece hoje em Portugal, e que nós temos lá um presidencialismo parlamentarizado, porque o presidente da república, de certa maneira, fica mais vinculado ao parlamento e busca no parlamento o chamado primeiro-ministro, que justamente como presidente da república governam o país com o apoio da Câmara dos Deputados, que pode tirar realmente a força desse governo, afastando o primeiro-ministro, obrigando assim o presidente da república a buscar outro homem para substituí-lo no gerenciamento da vida nacional. Segurança Pública O presidente da comissão especial que revisa as medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, avalia que após 25 anos de vigência, é preciso atualizar a lei para acabar com a sensação de impunidade no Brasil. Ele lembra que, mesmo para crimes graves, a internação máxima prevista no ECA é para o menor infrator é de 3 anos. Nós vamos mudar essa questão das medidas socioeducativas, para, em vez de 1 a 3, pode ser 1 a 4, 5, 6, 7, 8 anos, de acordo com o crime. Hoje ele é genérico. O crime é grave, a pena é grave. O crime é gravíssimo, a pena é gravíssima. Então eu estou usando essa palavra, crime e pena, para o cidadão entender. Na verdade, são medidas socioeducativas e conflitos com a lei. Mas o que é fato é que nós precisamos ter este equilíbrio para acabar com a sensação de impunidade para os próprios menores, para a sociedade, e a gente possa dar uma resposta mais pronta para o cidadão e para a cidadania. Pompeu de Matos salienta que a comissão já realizou várias audiências públicas para aprofundar o debate. Ele reitera que a redução da maioridade penal não resolve o problema, mas é necessário aumentar o rigor das punições, de acordo com o crime cometido pelo menor infrator. A Câmara retoma o debate sobre a reforma política e entre os principais temas da discussão estão o financiamento de campanha e o sistema eleitoral. Acompanhe mais informações sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara. Comissão Especial da Reforma Política vai priorizar alterações legislativas com foco nas eleições de 2018. Desde outubro, o colegiado busca alternativas para reverter o atual quadro de crise política e de insatisfação do eleitorado. O desafio dos deputados é construir consensos em torno de temas polêmicos que deverão estar aprovados pela Câmara e pelo Senado até o fim de setembro de 2017. Este é o prazo previsto em lei para que as mudanças possam valer nas próximas eleições, em 2018, quando serão escolhidos os novos presidentes da República, governadores e senadores, além de deputados federais e estaduais. Como o prazo é curto, o relator da Comissão Especial, deputado Vicente Cândido, do PT Paulista, prevê articulações mesmo antes do fim do recesso parlamentar, em fevereiro. Dos 15 tópicos que foram levantados, todos eles têm um grau de polêmica razoável. E muitos dos tópicos fazem parte de um sistema. Não adianta você votar um descolado do outro. E nós achamos por bem começar o ano com a agenda um pouco mais arrojada, para que a gente possa pegar janeiro, fevereiro, março, e construir maioria ao consenso em alguns pontos. Eu elegeria o sistema de votação e financiamento público como os principais pontos a serem desvendados para resolver a campanha em 2018, e a gente continuar depois trabalhando os demais pontos para os próximos eleições. Diante da proibição do Supremo Tribunal Federal sobre doações empresariais para campanhas eleitorais, Cândido acredita em acordo em torno do financiamento público ou misto com doações de pessoas físicas. Outra alternativa é a proposta do deputado Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, que cria o Fundo Especial de Financiamento da Democracia. Além do financiamento e do sistema de votação, fazem parte dos 15 tópicos da reforma política questões como o possível fim da reeleição e do voto obrigatório, a coincidência de eleições, a duração dos mandatos, o estímulo à participação das mulheres na política e os mecanismos de democracia direta. Outro eixo da reforma diz respeito aos partidos políticos e envolve debates sobre cláusulas de barreira, coligações e federações partidárias. O cientista político Márcio Coimbra afirma que o Congresso precisa resolver com urgência o que ele chama de quadro anárquico, em que mais de 30 partidos geram, segundo ele, problemas de governabilidade no país. No parlamento nós precisamos ter, acredito, de seis a dez partidos no máximo. Isso não impede que nós tenhamos vários partidos, mas que a representação no Congresso Nacional sejam de partidos que realmente tenham densidade e ideologia para a discussão das políticas públicas. O presidente da Comissão Especial, deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB Baiano, acredita em consenso maior em torno de pontos que poderão facilitar o trabalho da justiça eleitoral. São eles a revisão dos prazos de desincompatibilização para a disputa eleitoral, a regulamentação das pré-campanhas, a antecipação do processo de registro eleitoral e a revisão da regulamentação das pesquisas e da propaganda eleitorais. Os problemas existentes têm que ser encarados de frente. Eu não vejo como o Congresso voltar a se comportar como avestruz, enfiando a cabeça no buraco e deixar, inclusive, que outros poderes legisle, tome a função do Parlamento por omissão nossa. Então, isso é o que me faz ter a certeza de que, dessa vez, teremos maiores avanços na reforma política. Desde a instalação, no fim de outubro, a Comissão Especial promoveu debates em torno da reforma política por meio de audiências públicas em Brasília e uma mesa redonda em São Paulo. Já foram ouvidos o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, além de representantes da OAB, CNBB e Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Vários requerimentos já foram aprovados para novos debates em 2017, incluindo representantes da sociedade civil, como a UNE, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e o Cefêmia, o Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Também estão previstos novos debates regionais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19h. Boa noite. 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 Boa noite.